Olá pessoal, eu me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de FIFA e de trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta, compartilha com o pessoal lá do seu grupo e bora pra mais uma dica. Pessoal, quem ainda não me segue lá no Insta, segue que eu sempre tô postando alguns jogadores lá pra vocês fazerem trade. Nesse vídeo, no finalzinho desse vídeo eu vou passar alguns jogadores, então fica até o fim. Beleza? Pessoal, hoje eu passei um trade lá que eu tinha falado, se vocês tivessem batido a meta de 70 likes, no último vídeo eu ia dar uma dica pra vocês lucrarem amanhã. Hoje, né? Hoje. Eu ia dar uma dica pra vocês lucrarem hoje de manhã. E como a gente não bateu, eu não passei, eu passei somente pro pessoal do grupo. E saiu o quê? Saiu esse DME aqui, ó. O Bruno Fernandes. O que eu fiz pro pessoal? O pessoal, ó, vai lá, compra os jogadores do Manchester. Porque ele estava sendo indicado pra ser o melhor. É... Potem. O melhor jogador da Premier League. E novamente ele venceu. E veio um DME dele. E eu lembro que no último DME, pediu o quê? Português e um jogador do Manchester. Então eu pedi pro pessoal ir lá. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Ah, vai vir tal jogador. Acho que vai vir tal jogador. Não foquem simplesmente em um jogador, ó. Vem aqui, ó. Ó. Ouro raro. Premier League. Aí você pega o time. Manchester. Opa, aqui. Ó, Manchester. Ó, vamos até no... De conceito. Ó. Uma dica aí pra quem quer fazer trade com essas coisas, ó. É fácil, rapaziada. O pessoal foca muito em overall alto. Overall baixo também dá muitas coins. Presta atenção. Então eu fui e passei, ó. Pega aqui, ó. Esse jogador. Pega esse jogador. Pega esse. Pega esse. Por quê? Ó. O Omi Saka foi uma ótima opção. Por quê? Ele é do Manchester. E é inglês. O que poderia estar vindo? É... O Bruno Fernandes tava sendo na disputa. E tinha o Rashford. Que todo mundo ama o Rashford. E ele é o quê? Da Inglaterra. E ele é do mesmo time que o Bruno Fernandes. Então eu fui e falei... Aqui, ó. Ele aqui, ó. Então eu fui e falei, ó, pessoal. Pra gente não errar, foca no time. Pega um jogador do time. E o outro... É... Calma aí. Subiu. Pega um jogador do time. Que é do Manchester. E o outro da nação. Se vier o Bruno Fernandes, você vai ganhar porque você tá com o jogador do time dele. Que sempre vai pedir. Porque no último podeme do Bruno Fernandes teve isso. E aí, falei, ó. E pega jogadores da Inglaterra. Porque se vier o Rashford, pelo menos você vai lucrar no Rashford e no time. Então, foi o certo. Deu o certo. Veio o Bruno Fernandes. Então o pessoal conseguiu comprar esse jogador a 2 mil coins. Tá? E ele bateu 3, 4 coins hoje. O Van Der Beek também eu passei, né? Não subiu tanto por causa da nação. É isso que eu falo. Não foca simplesmente em um jogador. Pega os jogadores que dá pra pegar os dois, né? Dá pra pegar o Bruno e o Rashford. Ambissaka subiu. Alex Teres também subiu. Então, assim, eu passei até o Fred. O Fred subiu, rapaziada. Tão entendendo? Então, assim, o overall baixo dá coins. Dá muitas coins, tá? E aí, eu tinha passado ontem num vídeo que vazaram alguns... Algum... Um código, né? Dando melhoria 82+. E eu falei pra vocês. Será que vai vir em PEX? Será que vai vir em DME? E aí, vem em DME. E o que aconteceu? E eu falei pra vocês. Pessoal, ó. Foquem aí, ó. Em ouro. 81, 82. Porque eu acreditava que iria vir alguma coisa melhoria 82. Então, de 82 pra cima. Mas olha o que eles mandaram. Mínimo ouro. Oito raros. Então, ó. Presta atenção aqui. Simples. Você tem que ler os DME. Oito raros. Mínimo. Então, tem que ter oito mínimo. O que vai acontecer? Os ouros raros vão valorizar. Eles estão tudo valorizados. Porque precisa de oito jogadores. E não precisa de ser uma nacionalidade boa. Ou uma liga boa. Porque tá pedindo entrosamento 30. Então, rapaziada. Prestem atenção nos não. Nos ouros raros. Eles estão valorizados. Beleza? É uma dica. O que eu acredito que amanhã vai acontecer? Vocês sabem aqui que eu tô com muitos jogadores aqui no meu time. Eu não vendi. Tá? Eu não vendi. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tô esperando valorizar aquilo que eu espero valorizar. Tá? É arriscado? É. Aconselho vocês a fazerem? Não. Eu vou fazer porque eu sou louco. Tá? Mas eu vou fazer. Pessoal. Quem aí assistiu até agora. Eu vou passar alguns jogadores pra vocês. Deixa aí, ó. Já vai deixando o like, rapaziada. Eu vou entrar em outra. Só pra mostrar pra vocês aqui. Porque eu fiz esses testes na outra conta. Pra ver se ia dar certo pra vocês. E vai dar certo. Então segue essa dica. Eu sei que agora, depois do vídeo, o pessoal vai ficar tudo em cima desses jogadores. Beleza. Espera. Eu sempre faço live, às vezes. Né? Sempre, né? Eu faço live, de repente, na madrugada, fazendo um trade. Porque é a hora que o pessoal tá dormindo. Tá dormindo demais. Então é a hora que a gente faz a festa. É onde a gente consegue pegar um jogador que vale 1.200, a gente pegar por 650. É nesse horário. Tá? Ó, eu vou passar alguns jogadores. Esse vendido eu já passei no grupo. Eu não vou mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar pra eles fazendo o trade. Ó. Presta atenção nesses jogadores. Ó. Ele é da La Liga. Ele tá saindo aqui, ó. No lance. Pega o nome, ó. Pega o nome. Todo mundo conhece. Tá? Aqui, ó. Até a noite. Você vai conseguir pegar ele por 650 no lance. Tá? Você consegue, ó. Rapaziada, tá pagando mil, ó. Porque tá caro. É isso que eu tô te falando. Ouro raro tá caro. Tá? Tá valorizado. Presta atenção nesse jogador aqui, ó. Presta atenção nele. Dá um zoom aí, ó. Coloca o óculos e vê. Pessoal. Pessoal tá dando 900, ó. No Rafinha, 950. À noite. Presta atenção, à noite. À noite. Umas 4 horas, 5 horas da manhã. Você começa a dar lance. Você vai conseguir pegar. E durante o dia, você vai conseguir vender a mil. Tá? Ele tá valorizado. Vai dar pra fazer muito trade com ele. Vai durar até amanhã. Tá? Dá pra fazer. Esses trades aqui duram até amanhã, tá? Ó. Pega esse jogador também. PSG. Alemão. Ou verá 80. Que eu não vou pagar tudo isso nesse jogador, rapaziada. Tenta pegar na madrugada. Às 5 horas. Às 4 horas. Esse horário. Dá pra você pegar. Até mil coins. E você vai conseguir vender ele a mil e trezentos. Mil e quatrocentos. Tá? Aqui, ó. Rapaziada. Tá dando agora. Mil e trezentos. Tá vendo? Pegue o nome do jogador. Alex Tedes. Rapaziada. Esse Alex Tedes. Hoje bateu os seus treze. Seus treze K. Por causa do pó TM. Então, assim. Tenta à noite. Pegar ele a dez K. Você vai conseguir pegar no lance. É uma dica. Às 5 horas da manhã. Às 4 horas da manhã. Você consegue pegar ele num valor muito bom. Tá? Lopes. Você consegue pegar setecentos. Oitocentas. Coins. E vender ele a mil e duzentos. Mil e trezentos. Até mil e quinhentos. Se subir muito. Tá? Então, assim. Pessoal. Essa é a minha dica. Pessoal. Quem não me segue lá no Insta. Segue lá. Eu fiz uma enquete aí. Pra saber o que vocês querem que eu faça nos vídeos. Tá? Respondam lá. O pessoal tá respondendo. Beleza? E fui.